Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e estamos falando dos 50 anos do Colégio Jamiro Jai que estou aqui com o professor Neilton Lima Neilton, você já viu pela fala do primeiro bloco do Juca que tem muitos atores históricos aí na construção dessa história Eu só queria que o Juca falasse da questão do prédio Como é que foi a questão do prédio? Ali foi o seguinte, o Jamiro Jai, ele surgiu em 1968 É, 1968 O ato de criação do Colégio em 68 Ele existia como o Rui Barbosa, foi o Colégio Estadual depois foi o primeiro Colégio Estadual justamente através do Jamiro que o Jamiro foi o responsável pelo ensino médio Quase que a Secretaria de Educação do Estado naquela época funcionava assim Foi através do Jamiro que a gente conseguiu trazer o ensino médio para Nova Friburgo Exatamente, exatamente Aquilo ali foi o seguinte, ali funcionou durante muitos anos o imóvel da família Jacu, de Aristão Jacu Aristão Jacu foi um grande empresário da época de Friburgo Ele era pai do Rafael Jacu e do Carlos Jaime Eu conheço bem porque a minha avó, Alcina Jacu, era irmã dele Então, ele tinha ali uma grande serralheria Uma oficina enorme que tinha ali, nesse prédio todo onde é o Jamiro Jairoi E ele então, na medida em que estava sendo fundada a Fundação Educacional e Cultural de Nova Friburgo Que tiveram lá, entre os grandes nomes que dirigiam a Fundação Um deles foi Mons. Caetano Antônio Miele Padre Miele foi um dos também presidentes da Fundação Educacional Então, para a constituição da Fundação, há necessidade das doações Uma sede própria Exatamente E aí foi feito, então, o Aristão Jacu doou esse imóvel Onde foi instalado o antigo Colégio Rui Barbosa Colégio Rui Barbosa, de tantas tradições em Friburgo Com tantos nomes, principalmente o grande nome que foi Humberto Eujay Nessa era toda Mas aí, conforme ele tinha comentado Com a vinda do ensino médio para Friburgo Através de um grande trabalho do Jamiro Jairoi Isso foi feito, então, o Rui Barbosa foi funcionar em Conselheiro Paulino Naquela área que ele até hoje tem Felizmente, os últimos prefeitos ainda fizeram uma reforma O Rui Barbosa, em Conselheiro, ele já sofreu três grandes enchentes Naquela área de Conselheiro Paulino Mas consegue se superar, né? E ali, então, ficou funcionando o Jamiro Eujay Esse Jamiro Eujay, então, dali de 1968 até agora Tem esses cinquenta anos Nesse período, né? Nesse período, entre os grandes nomes que se destacaram Na direção do Jamiro Eujay A gente pode citar um nome que talvez permaneceu devido à sua competência E aí, ela era não só eleita, mas ela era acramada Pela própria corpo docente do Jamiro Eujay Que se chama Ivone da Silva Lobiano Ivone Lobiano Dona Ivone da Silva Lobiano foi o grande nome Tem a foto dela E ela conseguiu agregar junto Essa foto aí é Dona Ivone Ela é qual? Essa está aqui, Dona Ivone Vamos mostrar aqui, então Essa aqui, né? Dária também, que trabalhou há muitos anos Esposa do Itamar Almeida A Dona Ivone conseguiu ter ao lado dela Professoras do gabarito De Ledir Porto De Ledir Porto Carlos Guimarães Newton Batista Jean Beatriz Asnader Mas ali, todo um grupo de professores de destaque de Friburgo E Dona Ivone, enquanto ela teve saúde e disposição Ela se destacou como a principal professora da história do Jamiro Eujay Na minha opinião Depois dela, veio a professora Ledir, ficou o tempo Carlinho Guimarães Mas Valéria também, Gomes Não pode ser esquecida Valéria foi uma das diretoras Junto com o Tum E tinha no Jamiro Eujay Uma pessoa que não pode ser esquecida Odeio Que se chama Eli Pinho Eli Pinho Era uma professora Que era responsável Pela secretaria Do colégio Jamiro Eujay E ela, essa secretaria Ela tinha uma equipe Nessa época O Jamiro Eujay Além de ter toda a estrutura administrativa Tinha um serviço de orientação educacional De alto nível E eu posso citar O nome de uma grande amiga Que foi Vilma Vilaça de Souza Sou orientador educacional também O que acontece, Juca Todas as pessoas são importantes No trajeto de uma escola Todos os educadores Todos os professores são Mas o forte do colégio Jamiro Eujay Que eu fiz dentro do processo da educação No sentido de Nova Friburgo De educação no sentido Que vai além daquilo que eu falo Da escola É o compromisso daqueles educadores De um certo período Que tiveram uma formação Que aí é um viés Da coisa pública Que é diferente Quem tem um compromisso com a coisa pública Tem um compromisso com o seu estado Com a sua cidade Com o seu país Com o homem do seu tempo Esse é o viés Que é um viés ideológico De alguém que tem comprometimento com isso Que eu digo O educador vai além do professor É uma pessoa com muito mais compromisso Em termos sociais Do que um professor como um todo Está entendendo? Não tirando o papel do professor Dentro do processo educativo Mas é muito mais além Porque ele trabalha com o ser humano Ele tem uma visão de homem do seu tempo Ele acredita em justiça social Ele quer uma sociedade mais justa Então esse é um viés educador E o Jameo Jai Que se destacou por isso Justamente por esses professores Por quê? Esses professores beberam Na fonte daqueles educadores Que eu te falei De um Paulo Freire De um Darcy Ribeiro De um Anísio Teixeira De Demerval Saviani De outros educadores importantes Dentro do Brasil Então foi uma escola Que ficou muito marcada Justamente por isso Por esse cu ideológico De trabalhar a educação No sentido amplo da sociedade De ser uma educação transformadora Da sociedade Que é fundamental De formação de seres críticos Não simplesmente de mercado Conforme se vende hoje Hoje tudo é mercado O ser humano não é um produto Para ser objeto de mercado Mas estamos formando seres humanos Importantes Pode ser um lixeiro Pode ser uma pessoa De uma profissão diferenciada Mas é um homem que pensa seu tempo Que tem uma visão crítica Sobre a sua sociedade E isso é o papel da educação Não é formar para mercado apenas A gente instrui, dá conhecimento Mas a formação do ser humano É muito mais ampla Então essa é a importância do colégio Que precisa ser resgatada também Não só para o colégio Como para a educação pública Mas para a educação como um todo A gente vive hoje um momento De sociedade muito consumista Que as pessoas se transformaram em objetos É a coisificação da vida Então é esse o papel É por isso que a sociedade está falha Por isso que a sociedade está falhando Porque a gente não está formando mais Do cidadão pleno A gente está formando simplesmente Pessoas que vão ocupar Um papel de mero produtores De mão de obra Ou consumidores E não seres humanos Que constroem uma sociedade crítica Uma sociedade soberana Vamos assim dizer Mas essa turma que passou Pelo Jamil Ojaik Nesse período que eu estou comentando Todos eles são Eu me orgulho de termos como Colegas de magistério Sabe por quê? Hoje quando se fala em Ledir Porto Carlinho Guimarães Principalmente esses dois Ângela Fernandes Ângela Fernandes Diretora do Colégio Objetivo Jean Beatriz Diretora do Colégio Essa aqui é a foto aqui É a Carlinho Jean Beatriz Diretora do Colégio Nossa Senhora das Dores Ângela do Colégio Objetivo E eu posso até citar Ana Eliani Do Miozotti Certo? Tantas outras Que passaram por ali E que os principais Educandários de Friburgo Que eram professores Das escolas particulares também Eram professores lá Professor Homero Professor Edmar Bernabé Certo? Castilho Toda essa turma boa Todo mundo Então aí O Jamil Ojaik Sempre teve a frente E não é à toa Que nessa época Desse grupo Que eu estava citando Eles trabalharam Mais de 30 anos E o Jamil Ojaik Chegou a ter 3 a 4 mil alunos Hoje O Jamil Ojaik Tem menos de mil alunos Mas aí que vem a discussão Pelo sucateamento Da educação pública No Brasil No sentido Principalmente Nesses períodos Do Rio de Janeiro A gente não pode Isso é história Por que a educação A educação pública Foi? Porque não havia interesse Em botar a educação pública Como um viés de formação Do cidadão brasileiro Então foi sucateada Mas no nosso caso E a gente quando fala Às vezes Janaína Que Friburgo é diferente Friburgo é Realmente diferente Sempre Embora sendo uma escola pública Essa escola pública Chamada o Jamil Ojaik Ela tinha praticamente Todos os professores Que eram do Anchieta Da Fundação Do Sempre Do Motel Mas hoje, Juca Eram professores lá Mas continuam sendo hoje Os professores Eu sei, mas eles eram professores E eles eram responsáveis É porque depois Vêm determinados Que a gente não convém Eu não sou saudosista Não Eu gosto da história Eu gosto do viés Da formação das pessoas Porque os de hoje Os contemporâneos Também são bons Também E são professores Das mesmas escolas É isso que eu digo A diferença às vezes Que se faz É só por uma questão histórica Mais De um contexto Histórico mesmo Sendo repetitivo na palavra É Do tempo Que o país passa Tá entendendo? Mas os professores Sempre da escola pública São os mesmos professores Da escola privada E são tão bons Quantos daquela época também A única coisa Que eu vejo hoje É um pouco Do esvaziamento Do compromisso ideológico De uma certa maneira Do professor Com a educação Hoje O que eu vejo hoje O que eu lastimo hoje É aí que eles misturam Política com a educação Não, mas a educação é política Sim O Juca Tem um símbolo Ela envolve Mas não é Não, se diz uma coisa no Brasil Que se diz Que política Futebol Não se discute Se discute sim Nós temos que discutir Profundamente Agora O que não pode ter É achismo O professor Castilho Falou Achismo não é ciência As pessoas Para terem uma opinião As pessoas têm que lerem Então a gente está tendo Hoje um empobrecimento Muito grande Das discussões O ignorante A ignorância é a mãe De todas as misérias Na minha opinião Porque o ignorante É aquele que não tem argumento E ele acha que pode discutir Ele não lê Hoje as pessoas não lê O Brasil está fechando livraria Nós estamos vivendo Um momento difícil Hoje da educação Como um todo Mas também você compra Muito online Não, mas as pessoas Não estão lendo 70% Pesquisa agora 70% da população brasileira Nunca lê um livro Então fica difícil Construir uma sociedade Com patamares desse nível Inclusive um dos resgates Que a gente fez Nesse projeto Foi justamente De trazer um viés Mais cultural Para dentro da educação Porque a maior parte Das pessoas As pessoas nunca foram Ver uma exposição Nesse trabalho Nesse trabalho de 50 anos Eu convidei a Regina Lobiano Para fazer um trabalho Em cima de educação Para justamente discutir Para dar um distanciamento Porque a arte permite O distanciamento Para você poder observar A sua realidade Com um olhar mais crítico Porque a arte tem esse papel E a Regina fez um trabalho Maravilhoso Tem até as fotos Eu vou deixar com você Depois na edição Se você quiser aproveitar Alguma coisa E as pessoas Não frequentam Não conhece fotografia Todo mundo hoje É eletrônico Nessa visão eletrônica Da tecnologia Que é importante Mas é mal usada Então as pessoas Leem quatro Quatro linhas Num aparelho telefônico E já querem omitir opinião É complicado Estamos criando Uma sociedade de idiotas A verdade é essa E aí fica difícil Você fazer uma discussão Sobre educação Sobre sociedade Sobre o que você quer construir Como valor humano Então eu monto Mas é importante O uso da tecnologia Eu fiz um projeto No colégio Que foi uma amostra Foto celular Até o Ministério da Educação Me procurou pelo projeto Do uso das tecnologias Na educação Que é interessante Agora as pessoas Estão ficando broncas É um termo antigo Bronco Porque as pessoas Não conseguem mais ler É muito imediatista O processo Então as pessoas Não fazem massa crítica Da sua realidade Tá certo Neilton eu vou fazer Um breve intervalo E daqui a pouco A gente retorna Com essa discussão Sobre os 50 anos De um colégio Que fez a história Na velha Nova Friburgo O que foi um colégio O que foi um colégio Que fez a história O que foi um colégio Que fez a história